Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo diferente aqui pro canal, né, uma seguidora deu a ideia de intercalar com os vídeos de almoço, já que estavam ficando repetitivos, né, aquele processo. Então hoje eu trouxe um desafio, eu vou fazer um doce que eu nunca fiz e que eu amo, que é churros. No caso eu vou fazer mini churros e eu vou mostrar todo o processo, né, eu olhei algumas receitas na internet, algumas coisas eu vou fazer do meu jeito também, que eu acho que vai dar certo, vai ficar gostoso e eu espero que vocês gostem e também participem desse desafio em casa. Eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de manteiga, o certo é colocar a manteiga sem sal, só que eu tenho só com sal aqui em casa, então eu vou usar ela. E como na receita pede uma pitada de sal, eu não vou colocar. Então se você tem a manteiga sem sal em casa, você pode fazer e mais pra frente você coloca a pitadinha de sal. 2 xícaras e meia, a minha xícara é de 200 ml, vou colocar as 2 xícaras e meia de água, agora eu vou ligar o fogo e vou deixar ela ferver. Depois que ferver, eu venho com o restante dos ingredientes. Tá rolando sorteio de um bule, mais um coador de café lá no meu Instagram, que é uma fofura. Eu sei que muitas de vocês não têm Instagram, mas eu não consigo fazer sorteios aqui no YouTube porque ele não permite, tá bom? Então eu tô fazendo lá em homenagem aos 180 mil inscritos aqui no canal. Mas eu espero que vocês que não têm Instagram, né, entrem com o, sei lá, de filha, de irmão e participem, tá bom? Então, válido para todo o Brasil. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar, ó, colocar bem cheias. Colocar também uma colher pequena assim, ó, de canela. Fazer ela encher aqui. Tá caindo um pouquinho lá, mas a gente conta aqui. E pra finalizar, vou colocar duas xícaras e meia de farinha de trigo. Vou mexendo. Eu desliguei o fogo, ó, vou reservar e depois eu continuo o processo. Vou deixar esfriar um pouco. Aqui eu tenho dois ovos. Eu vou mexer bem assim pra acrescentar na massa. Eu acho que é só! Então, deixa eu mexer bem. Música Fiz uma mistura de canela com açúcar refinado para passar a massa depois de frita Música Música Eu tentei fazer o primeiro, eu não tenho o saco de confeitar, né? E aí, o que eu fiz? Eu cortei como se fosse uma estrela na ponta e tô fazendo assim, né? Aí eu aperto aqui, tá vendo? Eu não sei se depois de frito vai dar certo, mas eu espero que dê, então assistam até o final Ó, aí fica assim Música Gente, vou fazer o recheio, vou fazer brigadeiro, vou colocar um pouquinho de leite condensado Colocar um pouquinho de manteiga Lembrando que o recheio é da preferência de cada um Se você quiser doce de leite você pode fazer, você pode comprar aqueles prontos também Que eu tô colocando no olho mesmo, tá? Música 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 Então, gente, esse foi o resultado, ficou muito gostoso Eu já comi uns quatro E o gosto ficou idêntico de churros mesmo Eu tava com medo de não sair, sabe? Sabe? Sabe uma coisa bem aleatória Mas ficou muito gostoso E o recheio de brigadeiro também ficou muito bom Hum Ele ficou crocante Por fora e macio por dentro Muito bom Então façam e depois me falem o que vocês acharam Vou ficando por aqui, um big beijo Tchau Até o próximo vídeo, tchau